Ao todo, três testemunhas foram inquiridas pelos promotores de justiça do Ministério Público. A primeira a falar foi a professora Ana Maristela Stann, que dava aulas de ciência e artes a Rafael. Depois falaram os delegados Ercílio Carletti e Ebert Moreira Neto. Na oportunidade, os promotores relataram os motivos que fizeram a Alexandra tirar a vida do filho Rafael. A desobediência do menino em acatar as ordens colocou em seu consciente que poderia estar perdendo o domínio que precisava ter sobre os filhos. Com medo de também perder o controle do filho mais velho, a mãe articulou a morte do caçula. Na madrugada do dia 15 de maio de 2020, a Alexandra fez com que Rafael tomasse dois comprimidos de diazepam. A ingestão foi comprovada por laudos periciais. A denunciada esperou em seu quarto até que o medicamento fizesse efeito. Horas depois, ainda na madrugada do dia 15 de maio, verificando que a resistência da criança estava reduzida em razão do medicamento, imunida de uma corda, estrangulou o filho até que sufocasse. O júri foi retomado hoje pela manhã com o depoimento do pai de Rafael, Rodrigo Vinques.